Olá pessoal, hoje trago-vos um vídeo sobre segurança. As pilhas 18650 têm a capacidade de armazenar energia, muita energia, mais energia do que uma bateria ou uma pilha normal. Neste caso, hoje vou-vos mostrar, neste vídeo, um teste para ver se podemos ou não soldar estas pilhas, porque existe muita essa controvérsia de que vamos aquecer as pilhas utilizando o ferro de soldar. Normalmente, quando faço os meus packs de baterias, aquilo que eu tento fazer é basicamente utilizar estes tabs. Estes tabs, quando abrimos as baterias desportáteis, antes de testar e reciclar as pilhas, acabamos por ter estes tabs soldados na pilha. Estes tabs são soldados a pontos. Isto significa que foram soldados como máquina de soldar. Neste caso, existe muita controvérsia no YouTube sobre se podemos ou não, se devemos ou não aquecer estas pilhas. Neste caso, hoje o meu vídeo é precisamente sobre isso, em que irei testar e mostrar-vos qual a temperatura a que se encontra a pilha. Neste caso, esta pilha está a 26 graus e esta outra a 26.1. Vamos, então, proceder a soldá-la. Neste caso, irei colocar alguma solda no ferro de soldar, de forma a quanto soldar, já a não estar a demorar muito tempo e a não deixar, neste caso, o ferro de soldar muito tempo em contacto com a pilha. Vamos, então, soldar. Espero que estejam a ver o termómetro. Então, vou encostar aqui no tab. Vocês vão ver a temperatura aumentar. Vou mexendo para, basicamente, a solda ficar no tab. Neste caso, não estou a ir diretamente à pilha, mas podem ver, basicamente, que já estamos a uma temperatura de 32 graus. 32 graus estes no tab. Não sei a quanto estamos na pilha, mas estamos a 27,5. Neste caso, podem ver que a solda ainda não aderiu ao tab. A pilha, neste momento, encontra-se a 34 graus. Já temos, então, a solda a agarrar ao tab. Neste caso, já temos uma soldadora. Se formos ver, temos a pilha a 31 graus neste momento. 32 aqui de lado. 32 cá em cima. 31. Feito a cerca dos 34 graus para soldarmos. Isto utilizando os tabs, como já vos falei. Agora, vamos, então, efetuar o teste, mas de uma ou outra forma. Soldando diretamente na pilha, vamos ver a que temperatura a mesma irá chegar. Como já vos disse, acho necessário para o facto da solda já estar quente antes de entrar em contato com a pilha. Como podem ver, forma uma bola de solda no ferro. A pilha está a 34. Mas a pilha está a 34. Aqui em baixo, como podiam ver, há pouco estava a 30. 30. Neste caso, está a chegar aos 35. Vamos ver cá em cima. 41. 41. 40. Ainda não temos a solda colada na pilha. É, portanto, mais difícil soldar na própria pilha do que, basicamente, soldar nas tabes. É por isso importante para mim explicar-vos que devemos deixar as tabes nas pilhas para qualquer dos nossos projetos. Isso vai facilitar a que, basicamente, possamos efetuar uma solda mais segura e que não nos deixe muito tempo com o ferro na pilha. Neste caso, a pilha está a 50º, 41 cá em baixo e a solda ainda não agarrou. É lógico que, basicamente, não utilizei fluxo. Se calhar teria funcionado melhor. Mas serve apenas para vos mostrar que é muito mais fácil soldar nas tabes do que, basicamente, soldar na própria pilha. Neste caso, a pilha está a ir aos 50º, que é, basicamente, atingiu uma temperatura de 37º. E aqui em baixo, como podem ver, a pilha mantém-se a 33º. Esta é, portanto, uma norma de segurança que vos quero mostrar, em que, basicamente, acabamos por não aquecer a pilha tanto, porque ela só chega até aos 33º e não aos 50º como esta estava, o que é um perigo. E, neste caso, basicamente, esta pilha nunca chega a atingir essa temperatura. fica-se pelos 33º, 34º. Cá em cima até vai, então, aos 40º. Por aí. Tendo em conta que a pilha não passa dos 35º, 34º. O que é uma boa temperatura, tendo em conta que esta se encontrava a 26º. 80º. 90º. 10 Rito srs. 91º.